O jurista Ives Gandra Martins, em vídeo divulgado pelas redes sociais, mencionou o julgamento em andamento do senador Sérgio Moro. Ives Gandra apontou que o voto do relator indica que cada vez mais nós temos que lutar para que a justiça eleitoral intervenha cada vez menos na vontade do eleitor. O jurista lembrou que a ideia de uma justiça eleitoral não é muito comum pelo mundo e mesmo no Brasil nem sempre teve esse grau de centralização. Ele disse, a ideia era de que a justiça era para intervir o mínimo possível e garantir o processo eleitoral num regime democrático. Então se o poder judiciário como poder tem uma função de garantir o direito em um país, eu mesmo dizia na época que a justiça eleitoral era uma justiça para intervir o mínimo possível na vontade do eleitor e garantir o direito democrático. Ives Gandra Martins lembrou que o senador Sérgio Moro teve uma votação expressiva assim como também o deputado Deltan Dallagnol. Ele disse, não sei se foi a intenção do nosso constituinte, fazer uma justiça eleitoral e interventora no processo de vontade popular. Sabemos perfeitamente que o povo brasileiro tem se tornado cada vez mais consciente do que é uma democracia. E consciente do que é uma democracia, ele sabe perfeitamente julgar quais são as virtudes que aquele candidato tem para exercer uma representação popular. E aspectos laterais, colaterais, periféricos, são já examinados ou desconsiderados pelo eleitor. Então, sempre que há uma intervenção da justiça eleitoral na vontade do eleitor, algo que não é comum nos países que não têm justiça eleitoral, tem-se uma sensação de que a vontade do eleitor como democracia não foi respeitada. O jurista alertou que a questão deveria ser um ponto de reflexão permanente dos julgadores apontando justiça para respeitar ao máximo a vontade do eleitor e intervir o mínimo para que ela possa ser respeitada. No Brasil atual, a vontade do eleitor tem sido reiteradamente atropelada. No estado do Paraná, em particular, parece haver uma tendência à cassação dos parlamentares com as votações mais expressivas. Um caso emblemático foi o do deputado estadual Fernando Franciscini, que recebeu a maior votação da história do Estado com mais de 400 mil votos e foi cassado por uma decisão que não considerou nenhuma lei, apenas uma decisão da própria corte eleitoral tomada naquele mesmo dia. Com a cassação de Franciscini, os votos foram recontados e outros parlamentares, igualmente eleitos pelo povo, também perderam seus mandatos, o que alterou completamente a composição da Assembleia Legislativa daquele estado. O deputado federal Deltan Dallagnol, que também teve a maior votação para aquele estado, perdeu seu mandato sob a alegação de que em um futuro hipotético ele poderia ter vindo a violar uma regra. E o mandato do senador Sérgio Moro está em risco no momento, o que transmite a sensação de que a vontade do eleitor paranaense não tem muito valor para a justiça eleitoral. Muitos brasileiros estão vivendo sob o julgo de uma ditadura em que seus direitos e garantias fundamentais estão sendo desrespeitados. O país tem presos políticos e pessoas, jornais e sites censurados. A renda da Folha Política e também de outros canais e sites conservadores está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, em uma decisão que recebeu o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Toda renda de mais de 20 meses do nosso trabalho é retida sem qualquer justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar o jornal a permanecer em funcionamento, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, usando o QR Code que aparece na tela ou o código ajude arroba folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos a Folha Política vem enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel mediático que quer controlar a informação. Pix ajude arroba folhapolitica.org. Assista. O editorial do Estado de São Paulo, de quarta-feira, faz menção à decisão daqui do relator do processo contra Sérgio Moro, do Tribunal Regional do Paraná Eleitoral. Os argumentos apresentados não só pelo relator, mas fundamentalmente em análise do editorial do Estado de São Paulo, é de que cada vez mais nós temos que lutar para que a justiça eleitoral intervenha cada vez menos na vontade do eleitor. não são todos os países que têm justiça eleitoral. O Brasil é um deles que tem. Muitos dos grandes países não têm justiça eleitoral. E quando foi no Brasil pensar da justiça eleitoral, eu me lembro nos idos, inclusive, em que os tribunais regionais eleitorais existiam e praticamente nós ainda não tínhamos a concepção dessa organização piramidal que ia para um próprio tribunal superior. A ideia que eu me lembro, quando fui presidente do Partido Libertador, de 62 a 64, na cidade de São Paulo, é de que a justiça era para intervir o mínimo possível e garantir o processo eleitoral no regime democrático. Então, se o poder judiciário como poder tem uma função de garantir o direito no país, eu mesmo dizia, na época, e era muito amigo do presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, um excepcional desembargador, o desembargador Oiler Bueno, ele que a justiça eleitoral era uma justiça para intervir o mínimo possível na vontade do eleitor e garantir um pleito democrático. É a razão pela qual o voto do ministro relator, no caso do juiz Sérgio Moro, que teve uma votação expressiva. Tivemos também o deputado Dallagnol, que teve uma votação fantástica da vontade dos eleitores do Paraná, 340 e poucos mil votos. Eu não sei se foi a intenção do nosso constituinte fazer uma justiça eleitoral interventora no processo de vontade popular. Nós sabemos perfeitamente que o povo brasileiro está se tornando cada vez mais consciente do que é uma democracia. E consciente do que é uma democracia, ele sabe perfeitamente julgar, quando vai escolher fulano, lutando ou ciclano, quais são as virtudes que aquele candidato tem para exercer uma representação popular. E aspectos laterais, aspectos colaterais, aspectos periféricos, são já examinados ou desconsiderados pelo eleitor. Então, sempre que há uma intervenção de justiça eleitoral na vontade do eleitor, algo que não é comum nos países que não têm justiça eleitoral, tem-se uma sensação de que a vontade do eleitor numa democracia não foi respeitada. Isso é uma matéria que eu acho que nas academias, nas universidades, nos próprios tribunais regionais eleitorais e no próprio tribunal supereleitoral, deveria ser um ponto de reflexão permanente dos julgadores. justiça para respeitar ao máximo a vontade do eleitor e intervir o mínimo para que ela possa ser respeitada. Por essa razão, concordei plenamente com o editorial do Jornal do Estado de São Paulo, quando declarou que o voto do relator no caso, o senador Sérgio Moro, foi um voto que respeitou a vontade do eleitor. Da tribuna da Câmara, o deputado Marcelo Van Raten manifestou seu espanto com a decisão que caçou o deputado estadual Fernando Franciscini, assim como com o embasamento da decisão. O deputado disse Tempos muito difíceis vivemos no Brasil, em que se confirma por meio de uma decisão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, a caçação de um parlamentar. A caçação de um parlamentar por supostamente disseminar fake news, por supostamente atacar a democracia. São dois conceitos absolutamente vagos. O deputado ponderou que, mesmo que os tipos penais existissem, a conduta de Franciscini não poderia ter alterado o resultado das eleições, na qual ele foi o deputado mais votado da história de seu Estado. O deputado afirmou É um absurdo, senhor presidente, o que estamos vivendo hoje, porque parece que o TSE e agora o STF estão querendo se converter em ministérios da verdade. Algo que foi lido lá em George Orwell, lá atrás, na primeira metade do século passado, está agora sendo colocado em prática aqui no Brasil. E isso é muito triste. Isso é muito sério. Um parlamentar caçado por, supostamente, disseminar fake news e por atacar a democracia. Marcel Van Hatten lembrou que todos os ditadores dizem defender a democracia e alertou É muito triste, senhor presidente, ver uma maioria se formando, não apenas para caçar um parlamentar, mas mais do que isso, para estabelecer uma jurisprudência, para tentar amordaçar outros parlamentares, para ameaçar outros parlamentares de eventual caçação, se ousarem, por exemplo, fazer o seu papel de fiscal da lei e do próprio sistema eleitoral, pois é isso que nós somos. Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como o Bárbara do Canal Te Atualizei e a Folha Política. Toda a receita gerada pelo nosso jornal desde 1º de julho de 2021 está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Há mais de 11 meses, toda a renda do nosso trabalho vem sendo retida sem qualquer previsão legal. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code que está visível na tela para doar qualquer quantia, ou use o código ajude-arroba-folhapolitica.org. Caso não utilize PIX, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos três poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. pixajude-arroba-folhapolitica.org. Assista! Senhor presidente, caros colegas parlamentares, também a audiência que nos prestigia aqui nas galerias do plenário da Câmara dos Deputados. Senhor presidente, tempos muito difíceis vivemos no Brasil, em que confirma-se, por meio de uma decisão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, a caçação de um parlamentar. A caçação de um parlamentar por supostamente, deputado Paulo Eduardo Martins, disseminar fake news por supostamente atacar a democracia. São dois conceitos absolutamente vagos, e que ainda que coubessem nessa decisão em relação àquele parlamentar, ou seja, disseminação de fake news ou ataque à democracia, é importante lembrar que tudo o que ele divulgou nas suas redes aconteceu nos últimos minutos antes do fechamento das urnas, tendo sido ele o parlamentar estadual mais votado no seu Estado. Ou seja, sequer houve tempo para que quaisquer tipo de manifestações suas, fossem verdadeiras ou falsas, redundassem em votos suficientes para que se sagrasse vitorioso nas urnas. É um absurdo, senhor presidente, que estamos vivendo hoje, porque parece que o TSE e agora o STF estão querendo converter-se em ministérios da verdade. Algo que foi lido lá em George Orwell, lá atrás, na primeira metade do século passado, está agora sendo colocado em prática aqui no Brasil, e isso é muito triste, isso é muito sério. Um parlamentar caçado por supostamente disseminar fake news e por atacar a democracia. Senhor presidente, eu sou cientista político, aliás, falo aqui como quem estudou muito nessa área. Sequer os cientistas políticos concordam com todas as condições que fazem com que uma democracia seja de fato uma democracia. Aliás, índices internacionais também divergem sobre quais países são democracias e quais não são. Agora, quem não diverge, quem não hesita em se autoproclamar democrático é quem é ditador. Não à toa, a China, uma ditadura comunista, se diz uma república democrática e popular. Não à toa, Maduro diz que foi eleito democraticamente. Cuba, partido único. Quem discorda? Paredón. Gostam de dizer que também é uma democracia. Muito grave o que estamos vendo. E é bom dizer que houve duas exceções, dois votos de senhores ministros do Supremo Tribunal Federal contra esta caçação. Mas é muito triste, senhor presidente, ver uma maioria se formando não apenas para caçar um parlamentar, mas mais do que isso, para estabelecer uma jurisprudência para tentar amordaçar outros parlamentares, para ameaçar outros parlamentares de eventual caçação, se ousarem, por exemplo, fazerem o seu papel de fiscal da lei e do próprio sistema eleitoral. Pois é isso que nós somos. Apenas para concluir. É isso que nós somos. Se um eleitor me encaminhar uma dúvida sobre o processo eleitoral, sobre urnas eletrônicas, ou voto em papel, o que seja, me parece que o recado é não se pode questionar. Isso é um absurdo, presidente. Governos servem para ser questionados. Por isso devem ser, inclusive, limitados. Porque os governos que devem servir às pessoas e não às pessoas aos governos. Ok, deputado. Gente, repetindo o que disse no discurso anterior, não está em julgamento aqui, tão somente o caso do deputado Daniel Silveira. E repito, execramos a sua fala em vídeos que foram amplamente divulgados. Está recolhida ao Banco dos Réus, aguardando o veredito que será exarado pelos seus próprios ocupantes, esta Câmara dos Deputados, deputado Esnaldo Bulhões, líder do MDB, partido de Mário Covas, que disse esta mesma frase durante a discussão do pedido de licença para processar o deputado Márcio Moreira Alves, exigido pela ditadura militar e que foi considerado a gota d'água para o AI-5. Muitos falam em AI-5, mas não conhecem a história do ato institucional número 5. Talvez não se lembrem, mas faço questão aqui de recordar aquilo que deve ser ensinado os bancos escolares. Naquela oportunidade, este parlamento foi capaz de construir consenso. E deputados governistas da base do regime, da base da ditadura, votaram a favor deste parlamento. E a gota d'água do AI-5 não veio daqui, veio do Poder Executivo. Desta vez, o AI-5 vem do Poder Judiciário, vem do Supremo Tribunal Federal que num ato arbitrário e autoritário, à margem do que diz a Constituição, que foi aprovada por este parlamento e só por ele pode ser emendada, à margem do que diz a Constituição e a lei faz uma prisão ilegal, inconstitucional. caros colegas, não se trata de defesa corporativa aqui, pelo contrário, há conselho de ética que puna com rigor este e outros casos pendentes. Vamos reativá-lo. Trata-se de defesa da democracia, do Estado de Direito, da defesa de que não nos submetamos como vassalos, humilhados ao Supremo Tribunal Federal. É disso que se trata. Ou vamos mais uma vez votar aqui permitindo que o Supremo avance desta vez pela primeira vez violando o que é inviolável, que é a nossa imunidade parlamentar. É isso que vamos permitir na noite de hoje? Que a Suprema Corte continue com inquéritos sem denúncia do Ministério Público e haja por conta própria, fraturando a nossa democracia e a nossa Constituição? Vamos tentar buscar consensos, assim como na votação de 68, quando houve maioria para defender esta Casa e o mandato parlamentar. Não.